Muito obrigado a todos. Eu vou para a Palavra de Deus, eu vou para outro assunto que está em Gênesis 38, a partir do 12, vai dizer assim Passando-se, pois muitos dias, morreu a filha de sua, mulher de Judá. E depois se consolou Judá e subiu aos tosquiadores das suas ovelhas. Em Tina, ele e Ira, seu amigo, o Adulani. E deram aviso a Tamar, dizendo, eis que teu sogro sobe a Tina a tosquear as ovelhas. Então ele tirou de sobre si as vestes de sua viúvez e cobriu-se com um véu e disfarçou-se e assentou-se à entrada das suas fontes, que estão no caminho de Tina, porque via que Selar já era grande e ela não lhe foi dada por mulher. E vendo a Judá, teve-a por prostituta, porque ele havia coberto o seu rosto. Dirigiu-se para ela no caminho e disse-lhe, vem, peço-te, deixa-me entrar a ti, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, que darás para que entres a mim? E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, das-me penhor até que o envies. Então ele disse, que penhor que te darei? E ela disse, o teu selo, o teu lenço e o cajado que está na tua mão. E o que lhe deu entrou a ela e ela concedeu dele. É um texto para muitos complexos, mas a Bíblia em si, ela se explica e a Bíblia, sim, através do Espírito Santo, ela é revelada. O que eu quero trazer é que todos conhecem a vida e sabem quem é Judá. Sabe que um dos filhos dele se casa com a mulher, faz o que não agrada a Deus, Deus o mata. Vai o outro, Deus mata. E assim ele ficou só com o mais novo. E era de costume, que quando uma mulher ficasse viúva, o irmão teria que ir da descendência. Então, aí Judá vai e não cumpre com aquela mulher, manda ela para casa, faz-lhe uma promessa. Então nós temos que entender aqui, que primeiro ela conhecia Judá. Então, ela sabia que se vestisse de prostituta, ele ia procurar. Então, Judá não tinha uma vida certa com Deus. Porque quem procura uma prostituta, hoje, está distorcido da palavra. Mas o que me chamou a atenção é que na negociação deles, ela pede penhor. Então, ela pediu o selo, ela pediu o lenço e ela pediu o cajado. Eu não quero falar do cajado, porque o cajado é símbolo de autoridade. O selo, ou o lenço, ou o cordão, é símbolo de firmeza. Mas eu quero falar do selo. Nenhum homem de Deus, nenhum obreiro, principalmente um pastor, pode negociar nada que Deus deu para ele. Então, principalmente o selo, porque nós bem sabemos o que é um selo, né? Quando o fazendeiro compra um gado, ele vai selar o gado. Ele vai marcar o gado. E nós fomos selados pelo Espírito Santo. Então, eu quero trazer mais sobre o selo, porque depois que eu negocio o meu selo, se eu vou usar o lenço, ou se eu vou usar o cajado, já se torna em vão. Porque sem o Espírito Santo, de nada eu adianta falar ou fazer alguma coisa. Então, nós precisamos entender que o selo do Espírito Santo, ele nos garante que nós nos tornamos propriedade particular de Deus. Quando nós somos selados, então nós automaticamente passamos a ser uma propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Então, nós estamos aqui hoje e temos que entender que o selo é a identificação do crente numa sociedade. O selo do Espírito Santo é a separação do cristão de uma sociedade corrompida, de uma sociedade manchada. Então, se nós vivermos para o Senhor Jesus de acordo e de conforme com a palavra, nós temos que ser totalmente na contramão do mundo. Quando se tira esse selo, quando nós negociamos, mas quando é que nós negociamos o selo? A igreja atual está negociando. A igreja atual está trocando. Então, nós temos que entender que nós não estamos mais, em muitos lugares, vivendo o Evangelho genuíno. Para o Espírito Santo habitar no meu coração, morar no meu coração, eu tenho que viver as escrituras, eu tenho que andar nas escrituras. Então, hoje se troca a presença do Espírito Santo por fogo estranho no altar. Se troca a presença do Espírito Santo por um anelzão de doutor da teologia. Se troca o selo do Espírito Santo por uma festa. Nós estamos vivendo para o arrebatamento do Senhor Jesus. Essa geração não vai passar sem que isso aconteça. Nós não temos mais 30, 40 anos para frente. Não é que o mundo vai deixar de existir. Não, é porque Jesus vai voltar. A vida de muitos vai continuar sem a presença do Espírito Santo. Sem a palavra do Senhor Jesus. Por quê? Porque depois do arrebatamento, o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Se hoje, com o Espírito Santo, com o selo do Espírito Santo, se está trocando, se está se vendendo, se está se misturando com a prostituta, e quando o arrebatamento acontecer? Só vai subir no arrebatamento aquele que permanecer com o selo do Espírito Santo. Aquele que permanecer no Evangelho genuíno. Mas hoje está muito difícil. Eu cheguei a comentar com o irmão, que uma irmã de um outro estado me mandou uma mensagem. que o pastor-presidente liberou tudo. Então, negociou o selo. Trocou o selo. Então, nós estamos vivendo uma realidade de uma igreja que é apostator. Nós estamos vivendo uma realidade de uma igreja que abriu as porteiras para o mundo. Antes nós íamos falar, o mundo vai entrar dentro da igreja. O mundo está entrando dentro... Não. Hoje o mundo está dentro da igreja. Então, se negociou o Evangelho genuíno, se negociou a presença do Espírito Santo, porque se aposta a parte. Então, nós temos que andar hoje para o arrebatamento com este selo. Assim como naquela passagem, aquele homem para poder se satisfazer dos desejos carnais, se a mulher estava com o rosto encoberto, ele nem viu a cara da mulher. Mas ele negociou o que ele tinha. E hoje nós estamos negociando. Quando nós abrimos a porta, quando nós deixamos tudo acontecer, porque hoje não tem mais separação, hoje não tem mais diferença. Hoje são pastores, são obreiros, são crentes que lá no mundo não tem diferença. Porque se prega um Evangelho light, irmão. Se prega um Evangelho sem renúncia, sem separação. Quer dizer, sem a presença do Espírito Santo. Porque o Evangelho, ele não é contra o ser humano. Ele é contra a prática do ser humano. Hoje nós podemos orar, e eu estou convivendo, porque na minha cidade não tem isso, que é um morro, que é um tráfico, que é isso, que é aquilo. Jamais eu vou contra a pessoa. Mas eu tenho que orar, eu tenho que pedir, para assim como Deus me mudou de algo que eu fazia errado, assim como Deus me transformou, Deus chegar à vida daqueles jovens, daqueles homens, daquelas mulheres. Porque nós temos uma vida, e nós vamos perder ela um dia. Mas eu vou perder a vida terrena. A vida terrena, a vida física, a vida carnal. Mas aí eu vou estar diante do Criador. Mas aí se leva um Evangelho que pode fazer o que quer, da maneira que quer, quando morrer é inferno. Então, nós não podemos perder a conexão do Espírito Santo. E as pessoas estão trocando no altar, da casa do Senhor, de muitos tempos, por pessoas que estudou muito, que fala bonito, que canta bonito. Mas de nada adianta, se não tiver o selo do Espírito Santo. As pessoas que ainda estão cegos, que ainda fazem coisas erradas, talvez para poder ter o seu dinheiro, ou se manter, mas está no erro. Aqui tudo passa. Mas quando chegar o arrebatamento da igreja, ou quando chegar a morte individual, vai estar diante do Criador. Então, quando a igreja deixou de brilhar, quando a igreja deixou de ser luz lá fora, está tudo igual. A igreja, ela se tornou um padrão mundano para ter gente dentro da igreja. E a igreja não é para ter gente dentro da igreja. A igreja é para ter salvos. A igreja é para ter pessoas separadas. Mas hoje se trabalha com multidão e sem o Senhor Jesus. Mais um culto terreno do que um culto que leva ao céu. O culto que deveria ser vertical, horizontal, é para agradar pessoas, é para agradar membros. Resumindo. Situação financeira. É para poder manter carne dentro da igreja. Então, quando nós negociamos algo que Deus nos... Eu não posso negociar o dom de exortação que Deus me deu. Não vou negociar. Porque pastor não gosta, porque dirigente não gosta. Porque se eu negociar, eu vou prestar conta com Deus. Ele vai cobrar de mim. Louvou a Deus pela vida do Senhor, porque Deus usa o Senhor para despertar a igreja. Para me despertar e despertar pessoas, né? Que estão durmente, né? Estão com a mente caracterizada. E todos têm um jeito de trabalhar. Todos dão a ferramenta, Deus deu para trabalhar. Mas muitos estão negociando. Quando Davi pecou, que cometeu um homicídio em um adultério, Natan estava diante de um rei, da pessoa mais importante de Jael, que era o rei Davi. Falando na tua cara, essa pessoa é você, Davi, que é digno de morte. Davi queria matar. Sem saber que era ele. Daquela parábola que Natan contou, Natan chega até Davi e fala que havia um homem rico que veio na certa cidade e se hospedou na casa do homem que tinha... Mas a verdadeira palavra de Natan fez Davi se arrepender. Fez Davi se arrepender, mas muitos não estão se arrependendo. Mas o que está acontecendo? Por que está perdendo o selo? Porque os homens que se acham grandes, presidentes de ministério, pastores de igreja grandes, irmãos... Está com a mente caracterizada. E eu vou falar o evangelho. Porque o evangelho condena a mulher a pintar cabelo. O evangelho condena a mulher a usar brinco. O evangelho condena a mulher a usar batom. O evangelho condena a mulher a usar roupa fora do padrão bíblico, escandaloso. Então o mal se corta na raiz. Profanando o... Só porque hoje, como negociou o selo, aí as próprias mulheres de pastor andam igual prostituta, igual piriguete. E isso no altar da igreja. Se no altar está assim, imagina lá fora. Agora a Bíblia diz que para mim ser um obreiro, eu tenho que governar a minha casa. Mas aí só que tem muitos pastores que estão lá de chefão mandando, mas quem manda é quem usa a saia dentro de casa. Tem que ser assim, tem que ser dessa maneira. Então está trocando o selo. Deixou de usar o cajado. Deixou de usar o... o cordão ou o lenço. Então nós temos que voltar à raiz do evangelho para poder salvar vidas, não para encher a igreja. Não para poder disputar templos cheios de gente. Deus nunca trabalhou com quantidade, nunca vai trabalhar. Deus trabalha com aquele que se separa. Deus trabalha com aquele que não negocia. aquele que vebe o evangelho genuíno. Mas hoje nós estamos tendo uma realidade totalmente diferente. As pessoas trocou tudo. Está igual o Exaú. Teve fome, trocou a maior benção que ele podia receber do pai. Que era a... A sua progenitora. Isso. E ele trocou por causa de quê? Num grisalho. Aí a igreja hoje trocou a presença do Espírito Santo por uma mulher que fala bonito, mas está com brinco, batom, usa minissaia, usa calça comprida, usa bermudinha. É prostituta. Está cantando, usando o nome de Deus, mas é prostituta. Só que o pastor sabe. A liderança sabe. Mas negociou. Hoje está aquele negócio que nós temos que amar. Quem ama, corrige. Quem ama, diz que você está errado. Quem ama, é como o Natan diz para o próprio rei. Ele poderia... Davi, se ele não tivesse arrependido, ele poderia ter mandado matar Natan. Ele tinha autoridade. Mas quando você traz algo de Deus que você não negociou, quando você traz até mesmo... O pessoal fala assim, aquele homem prega duro demais. Não é. A pregação nunca é dura. É o pecado que está cautorizado. É ele que está coberto com a imundiça do mundo. Uma casca, né? Exatamente. A palavra nunca é para ferir o ser humano. A palavra é para fazer a ferida, arrancar o pecado, a lepra, mas o mesmo Deus que faz a ferida, ele sara. Só que para sarar, tem que ser ferido. Aí as pessoas tudo desconcertado, tomando santo ceia, tudo bagunçado, só que a liderança sabe. Puta, terreno não está para Deus. Agora, essa igreja sobe no arrebatamento, evangelista? É meio complicado. Não, ela não sobe, não é meio complicado. É difícil, né? Só que as pessoas querem falar bonito, querem falar em meio termo, com medo da pessoa sair da igreja e da pessoa não voltar. palavra não tira a crente da igreja. Quem tira a crente da igreja é o pecado. É o pecado. Se a pessoa ouviu a palavra, saiu, não voltou, é porque ele nunca foi crente, ele nunca se converteu. Ele não foi tratado, né? Mas só que se a igreja não estiver cheia, não dá dinheiro, né? Não dá dízimo, não dá oferta, não tem congresso. Hoje, o pecado na igreja é se ele não for dizimista. Aí ele vai com fé, aí ele está roubando, aí ele é ladrão. Não. Não é desta forma. O dizimo, ele não é obrigação, ele é obediência. Dízimo não impede ninguém de ir para o céu, não. Dízimo é para a pessoa ser abençoada na terra, ser próspero. O dizimo, se o crente é obediente à voz de Deus, ele vai ser dizimista automaticamente. Mas hoje, para muitos, é pecado. Se você não dizimar, você vai para o inferno. Você é ladrão. para com isso. Para de negociar. A palavra de Deus diz, ensina. Quer ser próspero? Dizima. Quer ser ofertante? É porque você está sendo abençoado. mas hoje, o que eu estou trazendo aqui, está negociando o selo. O selo é a presença, é aquilo que eu fui selado. Quando eu aceitei Jesus, eu fui selado com o Espírito Santo. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu fui selado com dons, com tudo que Deus me deu. Mas eu posso perder, irmão. Quando eu negociei, eu perdi. As pessoas perderam a essência e estão pregando. Perderam a essência e estão cantando. Perderam a essência e estão dentro da igreja. É porque está terreno. Estar dentro da igreja não salva ninguém. Praca de igreja não salva ninguém. O que salva a minha alma é eu manter o selo do Espírito Santo. É eu manter o meu relacionamento com Deus. Eu não tenho relacionamento com Ele se não tiver o selo. Aí não vai. Não sei. O cidadão, eu vou botar lá no boiadeiro, lá no fazendeiro. Ele compra a vaca, sela ela. Ele pode vender a vaca. Ele pode negociar. Mas o cristão não pode negociar a presença do Espírito Santo. E as pessoas estão confundindo fogo estranho com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não atua em gente desconcertada. Ele não atua em crente relaxado. Ele não atua em pastor avarento. Não atua. O nome dele já diz santo. Você diz santo que eu sou santo. Você para. Você para. Aí eu vou te perguntar pastorzão. A missionária ou a pregadora ou a pastora com duas argolas na orelha, dois quilos de batom na boca, sombra no olho, unha pintada é do Espírito Santo? Eu quero que a teologia me prova que é do Espírito Santo. Porque não é. São falsos mestres. São falsos profetas. São anticristos em cima do altar. Só que tem uma coisa evangelista. Deus vai cobrar. Porque são almas. E eu deixei de anunciar o verdadeiro evangelho porque eu negociei o Espírito Santo. Eu deixei de levar a pessoa ao arrependimento porque eu... Não, irmão. Deus só quer o coração. Não, irmão. Deus não olha a veste. Não, irmão. Ele é santo evangelista. Ele não mudou. Você está falando leve porque tem igrejas que estão trazendo discoteca para a igreja. Isso não é igreja. É sinagoga do diabo. Igreja preta. Igreja com jogo de luz. Não é igreja. É sinagoga do diabo. Não tem meio tempo. Eu não estou falando de algumas igrejas que levam nome e estão se misturando. Agora, igreja. Põe jogo de luz. Igreja pintou de preto. É sinagoga do inferno. Nunca foi igreja. É sinagoga do diabo. Nós temos que viver com o selo do Espírito Santo. Ser diferente do mundo. Não vem com essa de atrair as pessoas. Juventude, né? Ele quer falar que tem que atrair a juventude. É o pretexto, né? O que atrai a juventude é a palavra de Deus. É Ele que transforma. É Ele que muda. Vem com cara pintada. Vem com piercing. Vem usando o que quiser. Mas aonde tem palavra e tem o selo do Espírito Santo tem transformação e tem mudança. Tem mudança. Ele fica copiando, né? O crente tem essa mania. O cristão. Ele fica copiando. Aí se uma igreja fez aí a outra quer fazer também. Aí daqui a pouco a igreja vai toda tomada. Mas sabe qual é o motivo? Por que que tá copiando? É porque a outra igreja que abre as portas pro mundo enche de gente. E aonde enche de gente vai ter dinheiro. Porque hoje eles tá vendendo vassoura, tá vendendo isso, tá vendendo aquilo. Tudo, ó. Vai trabalhar, meu cidadão. Vai estudar. Vai fazer uma faculdade. A igreja é palavra. A igreja é alma. A igreja não é carne. Porque nós vamos prestar conta diante de Deus. E Jesus tá voltando. Jesus está voltando. O arrebatamento. Eu acho que esses homens não acreditam no arrebatamento, não, mano. Porque quem acredita espera. Quem acredita permanece na palavra. Quem acredita no verdadeiro evangelho permanece pregando contra o que o mundo usa. Mas hoje nós não pregamos uso e costume, não. A igreja não tem uso e costume. O uso e costume é o mundo. A igreja tem doutrina. A igreja tem regra. A igreja tem padrão de vida. Jesus falou, se quiser. Se quiser. Se quiser. Segui-me. Se quiser. Se quiser. Olha o que ele fala. Se quiser. Quando você vai pedir alguma coisa pra alguém, se você quiser, você faz. Muitos levam isso como ofensa, né? É se você quiser, então eu não vou fazer. O próprio Jesus diz, se quiser, me siga. vim após. Negue assim mesmo. O primeiro convite é vinde. Vinde do jeito que tá. Bagunçado, todo torto, todo na lama, vem. O primeiro convite é pra todos. Agora o segundo convite, não. O segundo convite é dentro. Se você quiser renunciar, se você quiser largar de beber, se você quiser largar de fumaça, se quiser largar de prostituir, se você quiser usar, parar de usar batom, se quiser parar de usar brinco, parar, se você quiser. Aí você larga e me segue. A funicação, né? O segundo convite pra entrar no céu é se quiser. O primeiro, não. O primeiro você vem, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, mas o outro, não. O outro é se você quiser renunciar tudo que o mundo usa, porque eu não sou do mundo. Você não é do mundo. A partir da hora que você aceitou Jesus, você tá no mundo, mas não é do mundo. Não é a realidade do Evangelho hoje. Não é a realidade do que tá acontecendo hoje. Não perda o selo do Espírito Santo. Não negocia o dom que Deus te deu. Não negocia a salvação que Deus te deu. Porque se você negociar, você perde a sua e faz os outros perder as dele. Porque a palavra de Deus não vai mudar. Malaquias fala que ele não muda. e não vai mudar. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Vamos pegar o Cordeiro de Mateus com o Cordeiro de Apocalipse. As pessoas estão pregando Apocalipse no Cordeiro de Mateus. Há um paralelo, há uma diferença. O Cordeiro de Mateus, ele cumpriu. No Cordeiro de Apocalipse, ele vem pra julgar. Ele vem pra reinar. Ele vem pra buscar o separado. Aquele que anda na presença do Senhor. Eu quero estar agradecendo. Essas são as palavras de hoje. E eu quero agradecer mais uma vez o Pastor Roger. A Igreja Assembleia de Deus amor ao próximo. Deixo o meu abraço ao Pastor Sérgio Teixeira. A toda a igreja. E eu vou dizer Pastor Sérgio Teixeira, eu sou direto. Você vai ver o programa. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Porque Jesus vai cobrar de ti. Nós que estamos aqui. Tudo que eu fui falado aqui. Eu vou prestar conta diante de Deus. E eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria de orar pelo presidente da nação. Gostaria de orar por esta cidade onde eu estou hoje. Apresentar todos diante do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Jesus, eu apresento o governador da nação. O presidente, o Jair Bolsonaro. Eu não conheço ele. Não sei os planos do coração dele. Mas hoje é ele que está governando. Eu entrego ele nas tuas mãos. O dia de amanhã te pertence. Mas hoje eu entrego ele nas tuas mãos. Eu entrego ele a esposa, a família. Eu entrego, Pai, nas tuas mãos todos os governantes de Estado. Todos os governadores de Estado. Governadores de município. Eu apresento nas tuas mãos. Quem está fazendo certo? Quem está fazendo errado? Deus e que o Senhor venha, Pai, agir no meio da política. Que o Senhor venha entrar no meio da política. Que o Senhor venha fazer a vontade do Senhor naquele que vai ser, que vai se eleger, naquele que vai sentar ou que vai continuar sentado na cadeira dos governantes. quero estar apresentando esta cidade, Pai. Eu quero estar apresentando este Estado aonde o Senhor me trouxe, aonde eu estou. Eu apresento cada morro desse, Pai. Eu apresento todos, Pai, que ainda estão, Pai, no erro. Pai, o traficante, ele pode ter mãe, ele pode ter esposa, pode ter filhos, pode ser solteiro, mas, Pai, dá uma chance dele se arrepender, dá uma chance dele se converter. Meu Deus, a Tua Palavra me garante, o Senhor veio para os perdidos, o Senhor veio para os doentes, Pai. Meu Deus, eu entrego cada traficante, cada usuário de droga nas Tuas mãos. Meu Deus, que eles venham a ter uma oportunidade de se converter. Nem que seja na última hora do fôlego de vida, porque a consequência do pecado todo ser humano vai pagar. Mas que eles venham a ter uma chance de se arrepender. Assim como aquele ladrão lá da cruz do Calvário teve a oportunidade dele. ali nós vemos, Pai, duas pessoas erradas. Um, Pai, criticou. Um se alto, se defendeu, se zombou, mas o outro reconheceu. Eu creio que todos os dois ali ouviu falar do Senhor. Porque ele disse, esse aí não tem pecado. Esse aí não merecia. Então, ele ouviu falar. Assim como todos os traficantes, Pai, ouve falar. assim como todos estão ouvindo falar que o Senhor salva, que o Senhor vai voltar, que a igreja vai ser arrebatada. Todos estão ouvindo. Assim como aquele ladrão, Pai, usou a oportunidade dele. Lembra-te de mim. Eu peço que o Senhor lembra dos traficantes, lembra da mãe do traficante, lembra da esposa do traficante, lembra dos filhos do traficante. Pai, leva, leva, Pai, essa oportunidade. Eu apresento, Pai, a casa onde eu estou. Eu apresento a família que está ali. Eu apresento a casa do irmão evangelista Eduardo, a esposa, filhos. Eu apresento o trabalho dele diante do Senhor. Deus, nós somos iguais. Nós só não podemos perder o selo, a essência de viver o evangelho verdadeiro que pode transformar todas essas vidas. igreja. A igreja não pode perder, Senhor, a comunhão com o Espírito Santo. Eu entrego todos esses homens avarentos em cima do altar, negociando a tua palavra, se vendendo, corrompido, que eles venham se arrepender, Senhor, porque eles vão prestar conta diante do Senhor. Eu entrego tudo nas tuas mãos, porque eu sei que o Senhor está no controle de tudo. e agradeço pela vida do Renato. Eu agradeço por estar neste programa e que o Senhor venha abençoar a vida do Renato. E através deste programa, muitos cheguem aqui para anunciar o verdadeiro evangelho. Eu oro e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus o abençoe e eu agradeço por estar aqui com o irmão. Amém. E agradeço mais uma vez pela vida do pastor Roger, que eu ganhei um amigo aqui, através do evangelista eu conheci. Agradeço a Deus pela vida da missionária Esther, da missionária Sueli, de outros irmãos por onde eu passei. Eu agradeço a todos em nome de Jesus. Deus o abençoe. Quer falar mais algo? Eu não sei qual é o horário que acaba da programação 10 e 20. 10 e 20, a gente está próximo. Eu queria anunciar aqui os participantes que estavam nos prestigiando a programação da rádio, a programação da Assembleia de Deus Amor ao Próximo do pastor Serginho. Quero aqui enfatizar mais uma vez o nosso amigo, o nosso pastor Sérgio Deixeira, o nosso pastor Jorge. Quero mandar um abraço para o meu pastor também, o pastor Celso ali da Assembleia de Deus Ministério Arauto do Senhor Jesus. Também que fica ali na Avenida Porto da Madã, Porto Novo, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado a todos e até o próximo programa pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau.